Música Nova proposta para a lei orgânica da Câmara de Vereadores de Rio Branco permite a reeleição para a presidência da mesa diretora. O texto já causou polêmicas, como nos mostra a reportagem de Adaelson Oliveira. Os vereadores de Rio Branco começam a analisar na próxima semana a lei orgânica de Rio Branco. Um dos tópicos pode criar polêmica, enquanto no restante do país se discute acabar com as reeleições, a Câmara quer voltar com uma prática que tinha conseguido derrubar, que é a volta do presidente da mesa diretora. A atual lei orgânica não permite a reeleição dos membros da mesa diretora. Pelo novo texto, o presidente Roger Correa pode voltar a concorrer ao cargo. Isso não quer dizer que esta mesa diretora que está aí continuará. Isso é só uma possibilidade, é uma possibilidade jurídica para que se tenha também uma possibilidade legítima. Mas isso não quer dizer que isso irá acontecer. O embate pela mesa diretora deve ocorrer entre os aliados na Frente Popular. Artemio Costa, que não conseguiu se eleger deputado estadual, é um forte candidato, com o apoio das principais bases da Frente Popular. Bem tão bem classificado assim, o vereador Raimundo Vaz, que já lançou seu nome em outras eleições, quer voltar a brigar pelo cargo. Eu acho que está aberto, qualquer pessoa pode ser candidato. E eu também, no mesmo direito, também devo me apresentar. O próximo presidente vai pegar uma casa enxuta e com mais estrutura. E a promessa de um orçamento 20% maior, passa de 20 para 23 milhões de reais. Essa legislatura já separou 800 mil reais para a realização de um concurso no ano que vem. Além, claro, de os membros da mesa diretora se beneficiarem do status, poder e um acréscimo no salário. Música Música Música